O show do Michael Jackson já não rola mais Porque o rei do pop descansou em paz Mas quando eu vi cantar, mas quando eu vi dançar Eu disse pirei, pirei Agora sim o Michael Jackson morreu O rei do pop pode muito bem ser eu Eu já sei dançar, eu já sei cantar E eu disse pirei, pirei Pirei, pirei Acho que maluco, virei Dançava funk, é demais O que ele fazia, ninguém faz Eu disse pirei, pirei Acho que maluco, virei Dançava funk, é demais O que ele fazia, ninguém faz Mas eu disse pirei, pirei Eu disse pirei, pirei